Observem esse homem com o uniforme de uma construtora e com capacete na mão. Ele dá meia volta, para, observa ao redor e vai em direção a uma das três motocicletas estacionadas na avenida Anguera. Ele leva uns 10 segundos mexendo na parte da frente da moto. Com calma, coloca o capacete, sobe na moto e simula como se estivesse saindo normalmente. Espera o trânsito passar, mas precisa de uma ajudinha manual. Ele desce para empurrar a moto por alguns metros, até o veículo pegar no tranco e ele ir embora. A vítima foi esse trabalhador que prefere não se identificar. Ele usava a moto da filha, foi ao camelódromo bem rápido, cerca de 10 minutos e na volta, o susto. É uma sensação de perca terrível, né? Que você depende da moto, no caso, para trabalhar, né? Você chega lá e não está no local que você deixou. Você perde o chão na hora, né? Ah, o que o senhor fez? Ah, eu perguntei ao pessoal da loja se eles tinham câmera, porque eu vi que tinha câmera, né? Aí eu perguntei para ver a filmagem lá, né? Aí eles mostraram lá, o pessoal mostrou e a gente comprovou que o cara tinha furtado a moto. Logo depois, a vítima enviou as imagens do circuito interno para a filha dele, que postou nas redes sociais na mesma hora. Ela só não esperava que 30 minutos depois as pessoas começassem a enviar mensagens, ligando, que estavam vendo a moto dela na televisão. Passava uma reportagem no Balanço Geral do ladrão de motos extorquindo as vítimas. Foi aí que ela se deparou que não era a moto dela, mas era o mesmo criminoso, com a mesma roupa e agindo da mesma forma. E aí você viu que poderia ser o ladrão que assaltou, que pegou a moto do seu pai. Sim, foi isso. Assim que foi me passada as imagens das câmeras de segurança do local onde aconteceu o furto, eu postei logo no meu Facebook, postei nas minhas redes sociais e, assim, quando começou a passar a notícia no Balanço Geral, algumas pessoas me ligaram, me mandavam mensagem, está passando a reportagem da sua moto. Mas eu falei, não, mas não é a minha moto. Só que as pessoas ligaram, da mesma forma que eu consegui fazer a ligação, que a pessoa que fez o furto daquela moto era a mesma pessoa que estava no meu vídeo. Pessoas compartilharam cenas da reportagem com a imagem do bandido e alertaram por mensagens e áudio. Está passando a Loares aí, o negócio da moto do seu esposo. Comparando a imagem da TV com a postagem desse caso da vítima que foi ao camelódromo, realmente dava para confundir. O ladrão estava agindo da mesma forma. Ontem, o apresentador, o Loares Ferreira, mostrou o drama do funcionário de uma loja de tecidos. A moto dele, ano 2007, foi furtada na porta do local onde trabalha, no bairro de Campinas. Ele estacionou cedo na esquina da Avenida Minas Gerais, com a Rio Verde. Na hora que eu peguei meus negócios para ir embora, que eu fui procurar a moto, a moto não estava mais no local. Nesse caso, o dono da moto ainda foi vítima de tentativa de extorsão. O cara se identificou com o dono de uma oficina, falou que disse que um rapaz tinha deixado, ele tinha comprado a moto por 700 reais. E daí viu que a moto era roubada. Aí me ligou pedindo uns 700 reais, falou que ele pagou na moto, entendeu? Aí ele queria que eu depositasse, não queria negócio de polícia no meio, nem nada, mas daí eu não confiei, porque ele queria me roubar duas vezes. Olha como é importante denunciar esses casos de polícia, porque uma outra vítima que trabalha neste prédio aqui no Parque Amazônia, assistia a reportagem. E na hora, a cuidadora de idosos viu que era o mesmo ladrão da moto dela. Uma semana antes, como de costume, ela parou a moto aqui, olha, bem na rua, em frente à portaria do edifício. Eram 9 horas da manhã, ela subiu para cuidar de um casal de idosos e do alto da sacada, ela chegou a conferir se a moto estava direitinha aqui. Mas não tinha mais nada. Ela desceu desesperada para procurar e pediu as imagens do circuito interno. Foi aí que ela constatou que em poucos segundos o ladrão levou a moto. Quando eu cheguei aqui, eu confirmei que ela tinha sido furtada. E aí a gente foi olhar as imagens, ele furtou ela, era uma hora da tarde. A cuidadora também não quis mostrar o rosto por medo. Ela não conseguiu as imagens do prédio, mas tirou foto das cenas registradas pelo sistema de monitoramento. E esse é o ladrão da moto, o mesmo uniforme de todos os casos. Homem com capacete na mão, que sai pilotando após destravar a moto de forma criminosa. Mais um prejuízo de quase 5 mil reais. Um meio de transporte essencial para a cuidadora se locomover até o serviço em tempos de pandemia. Você trabalha tanto para possuir as coisas, a pessoa vem e gasta um segundo e meio para levar. E aí agora nessa pandemia para vir trabalhar, eu não posso ficar vindo de ônibus por causa que eu cuido de um casal de idosos. Então para evitar o contato com muitas pessoas. Então estou tendo um gasto enorme.